A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus o filho de José, não conhecemos seu pai e sua mãe, como pode dizer que desceu do céu? Agora, Jesus respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo. Querido irmão, querida irmã, este texto magnífico do capítulo 6 do Evangelho de São João, que estamos lendo com a igreja nestes domingos, e hoje, sendo o dia de domingo, nós chegamos a um ponto que é um verdadeiro clímax, um ponto alto do discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, depois da multiplicação de pães. Ele diz que é o verdadeiro maná vindo do céu, fala que quem nele crer terá essa vida plena, verdadeira, mas agora Jesus vai como que fechando o cerco, e chega a esse ponto fortíssimo, que é o versículo 51 do capítulo 6 do Evangelho de João, o pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo. Nosso Senhor anunciava a realidade da Eucaristia, e quem come deste pão tem a vida eterna. Este é o milagre permanente que nosso Senhor realiza em favor de sua igreja, e nós, que somos cristãos, acorremos com toda a vontade, toda a disposição de nossa alma, para sermos então alimentados pelo pão da vida, que o próprio Senhor nos oferece. Este domingo seja de grande devoção eucarística, seja de grande amor pelo mistério de Cristo que nós recebemos e celebramos em cada Eucaristia. Palavras de vida eterna.